Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Genesi do canal Genesi do Tânico, estou aqui fazendo mais um vídeo de pesquisa de preço aqui no pátio principal da feira de gado da cidade de Itabira, certo? Peço para vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem comentários, cidadão onde você está vendo o vídeo, certo? Segunda-feira, ligado do ano de 2023, certo? Sem mais delongas pessoal, vamos lá! Pessoal, olha, a primeira de ir aqui, olha, certo? Veja aí, olha! Vê aí pessoal, olha! Para entregar as crianças, as mulheres... Olha aí, olha! Quem quer um confio, quem quer um confio! Certo pessoal? Vamos filmar o outro agora Olha aí Vê aí pessoal, vem aí Qual o valor seu? É 5,6 mil Vai até em frente para render Olha aí pessoal Mança, mança para pegar por os pés e levantar Vai passando a mão, olha Olha, tem que passar para tudo É para andar montado Para andar montado é aqui Top, né pessoal? Vê aí, olha Beleza, obrigado Sigamos pessoal Olha você sozinho, tudo bom já Tudo bom? Olha aí pessoal Nasci de carro, veja assim De carro, né? Olha pessoal Pode carregar um tonel de água, viu? Pode carregar um tonel de água nela Pessoal, carrega até um tonel Certo? Mança, olha Passa na mão, olha Esse 5,4 mil Pessoal, 5,4 mil Mas tem um preço de vender ainda, viu? Beleza Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha o que é bom Isso aí Curta, compartilha De pontinha, né? É Mancinha de carro, viu patrão Mancinha de carro Ligaram É isso E sigamos aí, viu pessoal Eita Olha o touro Pessoal Tem esses aqui Pessoal, olha Vem aí Olha a última vez que eu filmei Pessoal Tava assim que pouco Aqui as pareiras Olha os donos aqui Não tá Vou deixar só registrado aí pra vocês Beleza Vejam aí Ok pessoal Siga Olha aí Olha aí Top, né pessoal? Bora morena Interessa assim Vem assim Vem aí Vem aí Bora 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 Interessa Interessa assim Não adianta eu dizer a você Que é masticar Quando você chegar lá Puta ela Eu não sei, né? Qual o valor, Ivan? 4,900 Vem aí, pessoal 4,900 aí, viu pessoal Olha aí Tem mais, Ivan? Pra mostrar? Tem esse moi aí Isso aqui, né? É Esse daqui, ó Olha aí, pessoal Todo esse moi aí, ó A partir de 4,500 A partir de 4,500, né? Deixa teu telefone, por favor 98, 18, 49, 37 Certo Pessoal, são esses aqui, viu pessoal Que eu tô mostrando Ok pessoal Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Deixa o joinha, pessoal Límite importante Pessoal não tá deixando joinha nos vídeos Certo? Já tá na carregadeira já Sigamos aí, viu? Olha aí Olha aí Olha aí E aí pessoal, veja Vai rodar ela aí? Ei, rodar ela Sim Vai rodar ela Pode passar por aqui Pode? Beleza Aí sim, viu? Olha a pessoa Olha aí Qual o valor? 5.100 E tem o preço de venda aí Isso aí pessoal 5.100 aí Certo pessoal? 5.100 Olha aí Muito bom, viu? Tem mais outros só são esses aí Esse dólar aqui de 5.300 5.300 pessoal aqui 5.300 mesmo Beleza? Olha aí Certo Vamos seguindo lá Vai Certo Vamos seguindo lá Vai Pessoal olha Mostrando mais esse aqui pra vocês Olha esse junto aí Certo? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Valor aí 5.100 nesse apelido Apelida 5.100 pessoal Tem preço Tem preço pra vender Hummm Isso aí Olha aí Tem só essa mesmo? Tem Esses dois ali Esses dois aqui e o amarelo Olha aí pessoal Esse aqui 4.900 Certo 5.300 5.300 5.300 Essa viu pessoal? E 5.000 amarelo 5.000 esse aqui Viu pessoal? Olha aí Olha aí Certo pessoal? É isso aí É isso aí Olha aí Olha aí Tocca meu pessoal Toca meu pessoal Deixa teu número por favor 800-9946-3357 Certo Fala com o Augusto Viu pessoal? Vem lá Tem animais aí de qualidade Beleza Beleza E sigamos aí Viu? Olha aí Seguindo aí Opa Estamos andando aqui pessoal Procurando mais outros paredes Pra fazer a pesquisa Beleza? Vamos seguindo Olha aí Opa Tudo bom? Pessoal Vou mostrar isso aí pra vocês Olha Vem aí Qual o valor? 7.400 7.400 7.400 Vem aí Vem aí Mance né? Vai pra cima Vem aí Tá ocupado né pessoal? Vem aí 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 Olha aí Vem aí pessoal Vem aí Vejam Vem aí Vem aí 2.750 E quanto é pro... Não sei Vem aí Vem aí Olha se ela tem um caroço velho de ruturu É pra venda barato aí Mas se você não olhar Olha logo Vem aí Parece Qual o valor senhor? O valor 2.850 2.850 Certo Vamos seguindo, pessoal Pessoal, olha Qual velão? Alô? 1.500 Pessoal, 1.500, viu? Certo, pessoal? Deixa teu número Bom dia, Renancio, tudo em paz? Tudo? Renancio, o contato é 87996537314 Certo, falar com? Falar com o Beca Certo, você é de? Do Paletão Do Paletão, viu, pessoal? Tem mais em casa? Não, estou sem vizinho Um vizinho que eu tinha só era isso Certo Então é isso aí, pessoal Curta, compartilhe Pessoal, tem mais aí Para mostrar para vocês Olha, vejam só Esses aqui, olha, pessoal Esses aqui, olha Certo Olha aí, olha Esses aqui são? 4.700 4.700 Aí, pessoal, olha 4.700, ok, pessoal? Olha aí, olha Os outros aqui, esse aqui é? 4.900, né? 4.900, certo? 4.900, pessoal E aí, olha Os pés à cabeça, olha Isso Essa aqui é? Mas é minha não Não, assim Ah, sim Certo Ah, já vendeu a outra, né? Então vamos seguindo, pessoal Pessoal, tem mais isso aí para mostrar para vocês, olha Certo, pessoal Certo, pessoal Certo, pessoal Certo, pessoal Top, né, pessoal? Vê aí Parece que eu vi 7.500 Qual o valor, senhor? 7.200 Pessoal, olha aí Curta, compartilhe Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Certo Certo E sigamos aí Mais um aí para mostrar para vocês, pessoal Mansa pronta de carro aí Mansa pronta, né? Olha aí Mansa pronta, pessoal Olha aí Passando a mão Qual o valor, senhor? 8.300 8.300 aí, viu, pessoal? Olha aí Olha aí Tem uns 8.300 Certo Certo Sigamos aí, pessoal Valeu E aí, pessoal? E aí, o Zen? Vai botar a internet pra lá engenharia daqui a pouco Certo Vem aí, pessoal, olha Olha o outro aqui, olha Qual o valor, senhor? 9,5 mil 9,6 mil aí, viu, pessoal? Vai Olha uma das meninas Olha uma das meninas, uma botela no carro que ela botou pra chegar Olha aí Deixa eu ir fazer muda aí tão cedo Isso aí Vamos seguindo aí, valeu Valeu, vem Olha aí, pessoal Boa, né? Olha aí, pessoal Boa Boa, né? Olha aí, pessoal Onde? Trabalhando? Tiringa rei Tiringa rei Tiringa rei caceteiro Qual o valor, senhor? 3,200 Vem aí, pessoal 3,200 aí, viu, pessoal? Vem aí, olha Vem aí Seguindo, vejam, pessoal Tiringa rei Seguindo, vejam, pessoal Olha aí Pessoal, aqui é o Vani, viu, de afogar jangazeira Que traz os animais aqui pra feira Opa, Vani Pode me falar os preços, Vani? Pode ver Dois e meio, viu, pessoal E aí, deixa eu ir lá organizar Quatro e oitocentos Cinco e duzentos e dois brancos, né Cinco e duzentos também, aqueles ali Tem esse aqui Isso aí vai correr O pessoal tava dizendo que tinha bezerro manso Esse bezerro aqui eu acabei de cabrestar Bezerro acabei de cabrestar, tá até matuto na corda Ué, agora eu lá deixei Manda pra balança aí, pra balança aí, ó Agora eu deixei, abre este aí agora Vão aí, pessoal, levantando o rabo Tá bom, eu vou deixar o cabrestar agora Deixei Raça, mamila, mansidão, o que tem aí? É isso aí Isso aí Vani, pode deixar o telefone? Oito, seto, nove, 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 mil Um, sete, dois, nove, nove Fala com o Boi, assim que o senhor responde É isso aí, pessoal Vou sair aqui, pessoal Tá passando muita gente aqui Pessoal, tem mais isso aí pra mostrar pra vocês Olha só 4 e 200, pessoal Vê aí, olha 4 e 200, aí, viu, pessoal Vê aí, olha Sigamos, pessoal Mais esses aí, pessoal Vou mostrar pra vocês Olha, esses eu já tenho aqui Beleza, pessoal Vê aí, olha Qual o valor, moço? Essa aqui é 5 e 500 Pessoal, 5 e meio aí, viu Olha só Certo, pessoal Valeu Essa aqui é 5 e 900 5 e 900, aí, viu, pessoal Olha aí E é isso aí, pessoal E é isso aí, pessoal Estamos seguindo Olha como tá a feira hoje, pessoal Olha como tá Olha como tá Vamos seguindo, gente O negócio mudou, pagado Olha como tá E aí, olha como tá E aí, olha Top, né, pessoal E aí, Emerson? Beleza? Onde é, pessoal? Vem aí Para o pessoal passar É manso, Emerson? Qual é o preço, Emerson? Peço R$ 9,200 R$ 9,200 Certo Quanto é o meu contato aí? R$ 9,19 4480 Certo, tem mais em casa, Emerson? Tem Certo Olha aí, pessoal Opa, quem é aquela? Agora, meu rei, é para render É dois garrotas É dois garrotas Mas também tem uma coisa, repara se presta Aí Hã? Olha aqui, vem olhar no carro E olha ela no carro, se ela presta Pode botar dois tambores d'água 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 É, não, depende do terreno Agora eu vou dar uma coisa a tu Eu não firmei ela com peso Eu firmei ela no carro Qual o valor senhor aqui? R$ 8,50 Certo Olha aí, pessoal Apenas R$ 8,50 aí, viu pessoal? Vê aí Do senhor ali de azul Chapéu de palha Beleza? Sigamos Olha só, pessoal Olha só, pessoal Aquele currículo que eu vi aí Eu confio ser real o cabinato Aguando com ele Vai Qual o valor moço? R$ 8,000 Pessoal, R$ 8,000 aqui, viu pessoal? Vê aí Vê aí Vê aí Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Seguindo Vê aí Olha aí Vê 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 aqui Vê aí Vê aí Top, né pessoal? Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Pessoal Pessoal Prazer aí, vice Top, vice Qual é o valor senhor? R$ 9,20 Nove duzentos aí, viu, pessoal? Olha aí É isso aí, curta, compartilha aí, viu? Obrigado, viu? Valeu, cara Vamos seguindo pro próximo aí, olha Opa, vai soltinho, esse daqui é? É Pessoal, vem aí, olha Toco, né, pessoal? Qual o valor, senhor? Oito e trezentos Oito e trezentos, pessoal Pessoal, vem aqui no pátio da feira Tabeira, viu Aqui você acha preço, olha Beleza? Beleza, pessoal Sigamos Pessoal, tem mais essa aí pra mostrar pra vocês, olha só Vocês juntinho aqui, olha Vestíssimo, pessoal Vê aí, pessoal Olha Qual o preço, Fabrício? Seis e quinhentos Seis e meia, aí, pessoal Mas tem preço de vender, aqui só é pedida Sem preço Beleza E os troços parecem muito lindo Márcio, pessoal, tá passando a mão Certo? Deixa teu contato, Fabrício, por favor? Oitenta e um, cinquenta e oito, dezesseis, setenta e dois Ok, Fabrício, pessoal Seguindo aqui, ó Próximo Tudo aí, pessoal Bom dia a todos Estamos com essa daqui hoje Passa com garantia, viu Pronto, o chão de hoje tem um botão Então é assim Foi bem pareado Olha aí, ó Bem pareado Tanto pesado Tanto faz de fazer no chão Que nem de cima do carro Tudo a mesma coisa Posso pegar assim Preste Ô, patrão Isso é nove mil e oitocentos O preço já tô dando, né Nove mil e oitocentos Agora pode entregar a qualquer pessoa, viu Isso é trabalho em beira de pista Massa com garantia Por que você desejar Graúdo, viu Basta e enrola de cinco Aí essa dali Eu tava com essa dali Mas vende Vendeu Essa da numeraçãozinha no lombo ali Já foi vendida Foi vendida Era dele, foi vendida É Certo Aí o preço de atenção aqui Como eu já deixei É nove mil e oitocentos Vai ter preço de vender Aí tem essa daqui, pessoal E também tem o gado em casa Tem uma bezerrada boa em casa Massa com garantia também Caso alguém interesse Um gado menor Com linhagem A gente tem lá, tá certo Quer deixar o telefone pra contato? É oito um vinte e cinco Oito 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 cinco Pessoal Interessante Pode ligar Que é teu prazer de atender Certo Deseja atendimento Certo É isso aí, pessoal Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Siga-nos Mais uma aí, pessoal Pra mostrar pra vocês Olha só Ok Vê aí, pessoal Qual o valor? Pessoal, cinco e trezentos aí, viu pessoal Apenas cinco e trezentos Olha Vê-se Olha aí Olha aí E aí É isso aí, pessoal Curtindo, compartilhando aí os vídeos Olha aí E sigamos Três e centais juntinho, ó Dois e novecentos Três e duzentos Nove e quinhentos Essa boiada Três e quatrocentos Três e quatrocentos E oito cento desse bohinho ali, ó E o resto é tudo vendido Todos vendidos, né? E é o telefone Isso Nove e quatro e quatro e um Quatro e cento e dezoito Certo Fala Então Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Sigamos aí, ó Olha aí Tica e peda ali, olha Não vale nada Olha aí Beleza, René? Beleza Sigamos Olha aí, pessoal Qual o valor? Não, dez mil não Seis e duzentos Seis e duzentos, pessoal Olha aí, pessoal Beleza Olha aí, pessoal Pingando ali, olha Isso Olha aí Tonto, né, pessoal? A vaca murcha aí Voltando aqui, pessoal Valeu Isso aí é quanto? Seis e duzentos Pessoal Seis e duzentos Aí, viu, pessoal? Beleza Manso de carro Manso de carro Aí, viu, pessoal? Vê aí, ó É isso aí Curta, compartilhe Escreve-se no canal Deixa o joinha Comentário da cidadã Se você está assistindo o vídeo Vamos seguindo Mais esses aqui, pessoal É para mostrar para vocês Olha só É para mostrar para vocês Essa coisa Está com ele também ali Essa coisa Apenas de quatro Ela é em nove mil e oitocentos Nove mil e oitocentos Nove mil e oitocentos Nove mil e oitocentos, pessoal Veja aí É aquele espreto Aqui, ó E o preço é sete 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 mil e sete 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 centos Vê aí E o teu contato, hein? É... Oitenta e três Nove mil e oitocentos Trinta e cinco Meia quatro Meia sete Fala com Oliveira Valeu, Oliveira Obrigado Até pra você É uma feira aí, viu, pessoal? Pegado, mas tem pouca memória aí para o vídeo Sigamos Vai, pessoal Não é só para não, filho É assim, tá lá Vamos pegá-lo Vai correr aqui atrás Aí nós somos filmadores Não é só para não, filho Bem, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui hoje, nessa feira Que nós recebemos tanto Encerrando mais o vídeo Forte abraço Até mais E fui Ative mais Oi E aí E aí E aí